Gente, gente, gente仲отla caladinha, caladinha, caladinha E agora desce, vai, vai Desce aí novinha, desce aí novinha Desce aí novinha, tó trovinha, tó novinha Desce aí novinha, desce aí novinha Desce aí novinha, tó trovinha, tó trovinha Vai, vai, vai Ó o Tigrão, tá ligado, né? Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Por que? Porque hoje tu tá preso Tu tá preso, tu tá preso Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Por que? Porque hoje tu tá preso Tu tá preso, tu tá preso E agora eu vou falar os seus direitos Tem o teu direito de sentar Tem o teu direito de sentar De te tocar, de rebolar Tem o teu direito de sentar Tem o teu direito de sentar Tem o teu direito de sentar De te tocar, de rebolar